Olá, boa noite. Estamos começando o Curta TVE. Hoje nós vamos seguir apresentando a produção audiovisual do interior do estado. O nosso tema hoje é um curta-metragem feito em Ivoti pelos alunos do Instituto de Educação de Ivoti. Chama-se Gira-Giras do Tempo. Ele foi produzido pelos alunos e envolveu o trabalho de 52 atores. Vamos a ele então, Gira-Giras do Tempo. Gira-Giras do Tempo. Gira-Giras do Tempo Rauzinho sempre sozinho. Queria tanto que ele brincasse com as outras crianças. Será que isso é de idade? Será que eu era assim também? Será que ele vai gostar dessa cor? Gira-Giras do Tempo. 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 O tempo passa, a vida muda As suas crescem, mas não se esquece A salva de outro lugar Você se foi sem me dizer E agora sonho com um beijo seu O tempo não para, mas ainda é hora de viver Por isso ainda quero ficar com você O tempo passa, a vida muda As suas crescem, mas não se esquece A salva de outro lugar Você se foi sem me dizer A Deus E agora sonho com um beijo seu O tempo não para, mas ainda é hora de viver Por isso ainda quero ficar com você O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver Deixa eu arrumar tua camisa, amor O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver O tempo não para, mas ainda é hora de viver Que belos olhos me deram Que me fizeram olhar as nuvens do céu Aquelas que podem assumir formas quaisquer Aquelas que podem surgir e desaparecer Mas que sempre volto Pena que nem tudo são nuvens Adorei a cor do cachecol, mãe Senhor! Senhor! Oi! Panfleto! Obrigado. 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 O gira-gira dá tantas voltas que é impossível contá-las. O mundo dá tantas voltas que é impossível não percebê-las. Impossível contar, porque quando se está girando é só isso que se sente. E quando se para, a gente fica tonto, porque todas as voltas não foram à toa. Obrigado por trazer meu tempo de volta, Sara. Hoje eu sei onde é o meu lugar Hoje eu sei onde o pensamento pode levar Hoje eu sei Se não importa Hoje eu sei A vida vem e bate Na porta de quem já não quer mais viver Já não sabe ao certo o que escolher Já não sabe a hora Nem mesmo o lugar Onde aquela pessoa vai se encontrar Onde aquela pessoa vai se encontrar Onde aquela pessoa vai se encontrar Estamos de volta com o Curta TVE. Hoje a gente assistiu aqui o curta-metragem Gira-Giras do Tempo, que foi realizado pelos alunos de Ensino Médio do Instituto de Educação Ivoti. E agora a gente recebe aqui no estúdio da TVE a professora Leandra Wecker. Seja bem-vinda. E o aluno Rodrigo Teixeira, que participaram desse projeto. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de saber da professora, como é que funciona esse projeto de fazer cinema dentro de uma escola de Ensino Médio? Nós estamos representando o Instituto de Educação Ivoti, que é uma escola particular da Rede Sinodal de Educação. É uma escola que tem história na nossa região. E nós temos desde a formação de Educação Infantil até Ensino Superior, formação de lideranças. E surgiu no final de 2010, com a possibilidade de nós tentarmos trabalhar a questão das mídias e envolver disciplinas curriculares ao mesmo tempo. Uma vez que os alunos já demonstravam interesse pela produção de vídeos nas disciplinas pelas quais eles faziam. Essa atividade, na verdade, é uma atividade complementar, que ocorre no turno inverso ao turno da aula. Ocorre à tarde. E esse projeto, ele tem três horas semanais. E todos os alunos se envolvem ou é apenas um grupo? Como é que são selecionados os alunos para entrar no projeto? Sim. No início do ano, a gente abre inscrições. E quem tem interesse em participar do projeto se inscreve. Uma média de 20 a 25 alunos se inscreve. E depois a gente faz uma seleção desses alunos. E daí fica em torno de 15 alunos, um pouco mais, um pouco menos. Então, há uma seleção prévia destes. E, Rodrigo, como é que tu entrasse, então, para esse projeto? O cinema sempre te atraiu ou apenas é mais uma das artes que te atraem? Sim. Eu entrei no projeto ano passado, que foi quando esse projeto iniciou na escola. Então, eu fui selecionado pelos professores que supervisionam o trabalho. E, sim, a arte do cinema, eu adoro esse lado da arte. Desde que eu sou criança, desde que eu tinha seis anos de idade. Foi quando eu comecei a me interessar por isso, desde teatro, televisão e cinema. E, desde então, eu sempre procuro fazer minhas apresentações de trabalhos visando esse lado. Como, por exemplo, apresentando vídeos ou peças de teatro, uma encenação, uma apresentação diferenciada. Então, eu comecei a fazer teatro em locais que buscam esse ensino. E, quando surgiu isso lá na escola, eu... Claro que eu me inscrevi, porque eu adoro essa arte. Tá, mas vocês não têm nenhum professor lá especialista em cinema. Como é que foi, então, aprender fazendo cinema? Porque foi mais ou menos isso que vocês fizeram, né? Na verdade, como são quatro professores envolvidos, nós quatro precisamos pesquisar. Fomos atrás do conhecimento e a gente... Estava claro para nós que nós precisávamos, junto com os alunos, buscar essa nova experiência. No início do ano, a gente possibilita para eles oficinas de profissionais que possam também nos orientar quanto a essa nova produção. E a gente tem muito claro que cada aluno dentro desse projeto, que eles possam realmente assumir uma função importante e que é própria do cinema. Como, por exemplo, um platô, um claquetista, um diretor. Então, isso tudo a gente precisou aprender e pesquisar. Nós temos quatro professores que orientam. Eu sou da área da arte, né? O outro é o pastor Carlito Gerber, que entende muito de cinema também. O professor Marcelo Freles, que trabalha na área do português, portanto, ele é muito importante na questão da construção do roteiro. E o professor Edmar Galiza, que trabalha com teatro também. Então, nessa questão, a gente pode auxiliar muitos alunos na direção dos atores, orientar ele a questão das cenas, construções das cenas, mediante o roteiro, previamente escrito. Então, assim, é uma aprendizagem constante, tanto deles quanto nossa. Quanto de vocês. E vocês fizeram oficinas específicas, então? Quem é que foi dessas oficinas lá? Vocês pegaram profissionais de outros lugares? Sim. O primeiro profissional no passado foi o professor Ulisses. Ele trabalha na área do cinema, na escola... Sinodal. Sinodal de São Leopoldo. E o segundo profissional, que foi no caso este ano, é o fotógrafo Robson Kunz, de Picada Café. Então, sempre para acrescentar um algo a mais. E, na verdade, a gente procura, com o trabalho anterior, analisar o que poderia ser melhorado para o ano seguinte. E, em função desses critérios, dessas avaliações, a gente seleciona alguém que possa, então, contribuir para o nosso trabalho. Rodrigo, tu fosse diretor, câmera e editor. Três funções ao mesmo tempo. Quais as partes mais difíceis que tu enfrentasse ao longo das filmagens e da finalização do filme, enfim? Com certeza, a parte mais difícil é a parte de dirigir. Porque no nosso trabalho foram 52 atores, além de muitos figurantes, né? Então, com certeza, essa foi a parte mais difícil. E, ainda mais que eu sou um amador, digamos assim, dessa arte. Mas, mesmo assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E, em relação à edição, normalmente, quando a gente faz um projeto de cinema, principalmente nós, lá na escola, a gente pensa muito na questão de criar o cronograma de filmagem, de se organizar. E, normalmente, a edição passa em branco, porque essa é uma parte que, depois, a gente tem que fazer. Mas ela é uma parte do cinema que dá muito trabalho. E a gente precisa de bastante tempo para cortar cada cena, para inserir o áudio e tudo mais. E essa é uma parte do cinema que exige muito cuidado. E, nessa parte, foi muito rápido. A gente teve que fazer ela voando, porque a gente tinha que entregar ela na segunda-feira para poder participar de um evento que acontece nas escolas sinodais da Rede Sinodal. E, então, a gente fez essa edição em dois dias. Ou seja, eu madruguei um dia inteiro, 50 horas sem dormir, para conseguir entregar esse trabalho. Mas foi muito gratificante. E, normalmente, na edição é onde o diretor aprende o desapego. Porque também ele tem que se desapegar muito do filme para poder cortar em certos momentos e deixar algumas coisas de lado para priorizar o fundamental, a narrativa. Como é que foi isso para ti? Isso foi difícil, mas, ao mesmo tempo, interessante, porque é nesse momento que a gente vê que a gente tem um grupo unido. Porque, para eu poder fazer isso que tu disseste, a gente tem que ter uma boa relação com os solteiristas, com os câmeras. E, como a gente teve isso, realmente, no nosso grupo, eu podia falar com a roteirista, assim, olha, essa parte eu acho que ia valorizar mais esse momento, o interesse dessa cena, se a gente fizesse assim. Então, quando tem a boa relação, a gente consegue conversar e conciliar as ideias, isso facilita bastante. Tá certo, Rodrigo, Laura Wecker, foi um prazer. Perdão, Leandra Wecker, eu estou com o Laura, acho que tu tem um rosto de Laura. Eu vou convidar agora vocês, o Rodrigo, principalmente, para colocar o cartaz ali do filme. E o nosso produtor, o Milton, já está vindo aí, nos trazendo o cartaz para a gente deixar uma recordação, então, dos giras-giras do tempo. Claro. Um outro exercício, inclusive, de português, né? Muito bem. Vamos lá, Rodrigo. Pode ser aqui? Isso. Agora, sim, a gente mostra só um pouquinho o nosso cartaz aqui. Giras-giras do tempo, muito bonito, por sinal. Obrigado. Tá certo. Olha, foi um prazer conversar com vocês. Leandra Wecker, Rodrigo Teixeira e o Curta TVE vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com outro filme para vocês. Uma boa noite a todos e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri